Música Presidentes dos Conselhos Regionais e de Administração da região sul lançam o Encontro Regional de Profissionais do Setor que será realizado em junho desse ano. O lançamento aconteceu na manhã dessa terça-feira, no Café da Manhã. Hoje os presidentes do CREA do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina lançaram um evento para profissionais de administração. O encontro vai trazer palestrantes de fora do país e irá abordar temas sobre sustentabilidade e inovação. São temas atuais, são temas que estão muito em evolução, muito mais daquilo que eu falei a ponto de que nós estamos preocupados com a formação do nosso profissional de administração, tanto o administrador quanto o tecnólogo, e justamente aquilo que a sociedade empresarial brasileira vem pedindo, ou seja, a modernidade para poder ter o melhor desempenho e levar a bom termo a função do administrador. Ele explicou como o evento pode transformar o negócio dos administradores a desenvolver uma cidade inteligente. A cidade inteligente, ela preocupa-se com as pessoas, ela preocupa-se com a sustentabilidade, ela usa formas de inovação para modificar processos, para ser algo melhor para todos. Quando a gente traz exemplos de situações positivas que acontecem fora do Brasil, nós não estamos dizendo que tudo é melhor lá fora. Não, a gente sabe que nós temos muitas coisas muito positivas aqui, mas trazer as boas práticas de coisas que funcionam melhor para a gente conhecer e para abrir a cabeça do nosso administrador, para mostrar para o nosso estudante que é preciso conhecer mais, essa é a função desse evento. Às vezes as pessoas acham que simplesmente eu leio uma matéria, eu acesso algum tipo de vídeo e eu estou conhecendo o suficiente. Ok, isso ajuda, isso deve fazer isso, mas olha só a oportunidade de conversar pessoalmente com essas pessoas, de entender como é que funcionam as experiências na prática, de trazer essa experiência para nós aqui e de sair aplicando no seu negócio, no dia a dia, na sua empresa, na sua vida. É algo muito especial. O presidente Sérgio comentou sobre a importância do assunto, sustentabilidade e inovação nos materiais dos estudantes. Essa preocupação é muito importante que está levantando, porque nós estamos junto com o MEC, o CFA, o sistema CFA, CREA está junto com o MEC, justamente discutindo agora, nesse momento, a partir do mês de fevereiro, março, toda uma revisão dos conteúdos curriculares, as diretrizes curriculares, justamente porque achamos que o que está sendo oferecido hoje pelas escolas de administração é algo ultrapassado. O que nós precisamos modernizar para trazer realmente aquilo que a sociedade empresarial moderna precisa. O conselheiro estadual de Foz do Iguaçu, Evandro Esteli Teixeira Filho, espera que o evento mude a rotina e visão dos administradores de Foz do Iguaçu. Nós trazemos boas práticas na área de gestão, na área de gestão da inovação e sustentabilidade, nós estamos trazendo gente de fora e tal, e eu acho que será de bom proveito para os colegas administradores que poderão participar desse nosso HerpaSul 2020. A escolha da data do evento foi justamente escolhida por ser o Dia do Meio Ambiente. O encontro acontece nos dias 5 e 6 de junho, em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim. Uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça marca a comemoração dos 20 anos do Gramadão da Vila A. O evento acontece no mês de março e promete encantar o público. A Esquadrilha da Fumaça divulgou o primeiro calendário de apresentações em 2020, para os meses de março e abril. Ao todo, estão previstas 19 demonstrações aéreas nos estados do Paraná, Minas Gerais e no Distrito Federal. Além dessas três localidades, destacam-se apresentações internacionais, em Santiago, no Chile, Assunção, capital do Paraguai, e nas cidades argentinas de Mendonça, Córdoba e Santiago del Esteiro. Em Foz do Iguaçu, o evento está marcado para ocorrer no dia 27 de março. A Esquadrilha será a grande atração do aniversário de 20 anos do Gramadão da Vila A. A apresentação aérea vai começar exatamente às 17h30, com duração de 40 minutos. A organização orienta o público a chegar com pelo menos meia hora de antecedência, para garantir um bom lugar. Também haverá shows com artistas locais e atividades recreativas para as crianças. E veja a seguir, começam os congressos internacionais de empreendedorismo na UDC. Legenda Adriana Zanotto